O que o Deus e os meus discípulos dizem? Tomai, Deus e o rei, isto é o meu povo que será entregue em vós. O que o Deus e o rei, isto é o meu povo que será entregue em vós e de todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória e... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL